Fala cabeçada, aqui é o Maurício de Paula, aqui é o Chaka trazendo pra vocês mais um vídeo e finalmente o primeiro vídeo decente desse ano, ok? Eu preciso pedir desculpas aqui porque realmente eu falhei, não me despedi de vocês eu simplesmente entrei em férias, tanto no trabalho como na vida, como não sei o que então eu peço desculpa pra vocês que realmente mereciam um vídeozinho especial sobre isso mas é uma época que não me anima muito e em outro vídeo eu conto o porquê, tá? De qualquer forma, sejam bem-vindos de volta, 2019 tá aí e obviamente os reviews aqui, as análises, as resenhas a minha opinião sobre os filmes não pode parar, tem muita coisa pra gravar que eu não gravei no final do ano realmente por causa dessa questão de férias e tudo mais entrar em outro ritmo mas o que é que eu posso dizer? Hoje nós temos aqui o incrível... Vamos ouvir, senhoras e senhores! É, eu não sei por que eu tô batendo pau Antes de mais nada, não esquece, desde o ano passado até aqui, em todos os momentos aqui embaixo nas nossas redes sociais, como sempre, o tempo inteiro do vídeo pra você não deixar de seguir a gente em todos os lugares e saber tudo o que acontece aqui no canal por favor, é importante demais vocês estarem seguindo a gente pra poder saber de tudo em primeira mão é notícia, é meme, é promoção, é compartilhamento, é tudo é quando tem vídeo, quando não tem vídeo, pra você saber se é aquele inscrito mítico agora pra você ser um inscrito mítico, um inscrito épico aí você, ó, você precisa estar inscrito no nosso canal 2019 tá aí com tudo, eu preciso do seu apoio pra que mais pessoas se inscrevam nesse canal tamo lá de slow growth, crescimento muito lento mas eu quero mais, esse ano eu realmente quero crescer junto com o meu público com vocês que estão aí assistindo então não se esquece de se inscrever no canal que é importantíssimo e deixa o like da moralidade se você já conhece o trabalho e você gosta do trabalho, obviamente se você não conhece o trabalho, espera até o final do vídeo não faz nada agora, chega lá no final, tenho certeza que você vai gostar e você vai deixar o like da moralidade também não gostou, não tem problema, pode deixar o seu dislike pode não deixar nada, não tem problema o importante é o seu feedback, eu gosto do seu feedback a gente vai conversar sobre ele e eu tô absorvendo tudo o que eu posso obviamente que vocês sejam respeitosos pra poder respeitar vocês, correto? então pessoal, Bumblebee, eu vou dizer o seguinte o que o filme tem de bom? ele tem de bom a conexão entre a Charlie a Charlie Watson, se eu não me engano eu nem lembro o sobrenome, nem isso eu consegui guardar mas a Charlie e o Bumblebee tem uma conexão muito legal eu acho que eles chegaram a idade certa pra atrair vários públicos ou seja, a Charlie é uma garota ela é uma adolescente adolescente deve ter seus 15 anos não, 18, 18 ou 16 não sei o que ela fez de aniversário lá no filme dane-se, isso aí não é spoiler e ela já tava dirigindo então é uma meio adolescente ali, pelo menos não é uma mulher sensualizando toda magrela com a barriga de fora e não é realmente é uma criança pra adolescente que tá ali pra atrair o público infantil afinal de contas é a Hasbro, é a franquia Transformers e precisava disso o Bumblebee é um personagem que por si só é extremamente carismático eles conseguiram deixar um robô completamente carismático e não é desse filme, não é aqui que eles conseguiram fazer isso ele já é um robô muito carismático e por isso ele ganhou o seu próprio filme só que aqui ele foi meio que infantilizado tirando a conexão, a atuação da menininha que faz a Charlie que eu nem vou procurar o nome dela vou esquecer ela dentro de pouco tempo, provavelmente mas a conexão dela com o Bumblebee é o que o filme tem pra oferecer vamos aos pontos fracos o resto esquecível trilha sonora nem lembro se teve, sinceramente se tocou alguma coisa lá, não me chamou atenção tem que ter tocado alguma coisa enfim eu não tenho a menor ideia do porquê escreveram aquele roteiro eu poderia ter escrito aquele roteiro talvez até bem melhor desculpa, mas essa eu acho que eu faria melhor completamente previsível clichêsasso pra caraca mas muito clichêsinho e eu não sei, o filme até tem um ritmo bom mas isso não salva nada do que possa ter sido feito tipo assim, a franquia tem o seu padrão padrão da transformação uma coisa que me incomoda muito é a transformação dos robôs agora isso é tudo uma coisa vai, se transforma pá parece aqueles caras que fazem cubo mágico em dois segundos, sabe? não acho isso legal parece que tirou o peso da transformação e só acontece isso quando alguém tá olhando de baixo pra cima é ponto você tá embaixo do carro, o carro vai se transformar você não conhecia o carro aí de repente ele, ah, tá se transformando aí a pessoa vai assim se não tem isso sabe, em qualquer outro momento é por favor não foquem na sua amoplastia que vocês provavelmente vão ficar extremamente perturbados as lutas são extremamente padrão também tem momentos em que eu percebi o Bumblebee andando sem fazer barulho e ele não estava assim, tipo, indo devagarzinho ele tava dando pequenos passos ele não tava correndo, não tava forçando, né? mas em vários outros momentos você vê que mesmo assim eles colocam os barulhos do peso do pé então eu acho que foi uma falta de cuidado na parte da edição de som que, não sei, cara é uma coisa que a gente não costuma ver por aí eles estão tão acostumados a fazer tantos filmes de Transformers que eu acho que eles perderam a mão tipo assim, ah, a gente faz de qualquer forma todo mundo vivendo mesmo só por lá vai dar dinheiro ah, Dante, você só faz a voz joga, joga, joga dinheiro, 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 dinheiro pessoas, eu... fora isso, eu não sei nem a participação do John Cena Obrigado acho que a melhor parte de fazer esse vídeo foi pegar esse meme muito, muito bom eu adoro isso nem a participação dele que também não é um super ator mas é alguém conhecido que tava dando poderia dar um peso pelo menos um reconhecimento ao filme não pela atuação, mas pela presença não dá nada na verdade ele tá bem ruimzinho vamos ser bem sinceros ele tá bem padrão ali não é isso, pessoal eu não tenho nem como discutir mais eu gostaria de elaborar mais o vídeo gostaria de colocar mais palhaçadas gostaria de... mas não é, mas não é o negócio é ruim desculpa eu tava pensando que ele seria uma aguinha com coco não é é só a aguinha mesmo ou só o coco os dois juntos não vai dar talvez uma coisinha a mais que tenha sido legal foi mostrar Cybertron né Cybertron que eles falam no filme bizarro a voz do conhecidíssimo Guilherme Briggs tá lá também pra variar temos algumas explicações de quando a gente começa a franquia Transformers enfim, por que isso eu acho que todo mundo já sabia porque não é spoiler né se o Bumblebee fala nos teasers nos trailers lá todo mundo vai saber porque Demônios ele não fala mais em Transformers né todo mundo sabe que em Transformers ele teve lá o dispositivo dele que traduz a fala ou que emite a fala teve ele destruído quebrado danificado então a gente fica sabendo o porquê como quando onde por quem enfim mas no geral Bumblebee poderia não ter sido feito que ia dar no mesmo mas no mesmo no mesmo estragar nada na minha opinião Bumblebee é um filme completamente esquecível não vale a pena realmente acho que você gastar o dinheiro pra ir no cinema não sei eu acho que pra quem gosta se você quiser levar seu filho sua filha as crianças talvez vão se divertir um pouquinho mas no geral é completamente esquecível não vejo acertos acho que o roteiro foi fraco demais foi tudo muito previsível muito clichê tudo como eu já falei anteriormente assim elevado a muito então foi uma diversão um pouco a menos um pouco abaixo da sessão da tarde pra mim pra vocês terem ideia eu tô começando em 2009 com o primeiro primeiro vídeo de opinião de filme falando o que? foi uma merda é isso aí pessoal lembrando pra vocês que aqui embaixo tava o tempo todo as nossas redes sociais então não se esquece de seguir a gente em tudo que é lugar segue a gente segue a gente stalkeia a gente não tem problema nenhum pelo menos você vai ficar sabendo quando tem vídeo novo quando tem meme quando tem promoção quando tem compartilhamento e eu perdi a contagem nos dedos do Dante vai ser um inscrito mítico um inscrito épico se se inscrever no canal também aí dá noce aí você vai saber quando tem vídeo adoidado é o tempo todo e se você já deixou o like da moralidade no início do vídeo eu te agradeço muito agora se você não deixou chegamos ao final do vídeo eu espero que você tenha realmente gostado você gostou? você gostou? gostou mesmo? você tem certeza? então agora pode sentar o dedo no like aí ó like da moralidade pra fortalecer o canal aqui vamos crescer gente espalhem o vídeo aí por favor pra gente poder ter mais gente aqui pra compartilhar ideia e pra poder trocar mais experiências e por aí vai é isso aí pessoal muito obrigado um abraço pra todos e até tchau 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 tchau